Você lembra quando lá na sala de aula você disse que era de Irezer? Você lembra? Você lembra o que ele disse? E você falou, nossa que rapaz chato! Ninguém podia imaginar que ali estava nascendo a história de um grande amor. I killed the demons of my mind, ever since you came around. Arriba, avano, adentro, adentro! And I've walked a million miles just to see your smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. Porque esse homem te dava segurança. We get high on life till the day we die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. We get high on life till the day we die. And I've walked a million miles just to see your smile till the day I die. Oh, I need you by my side. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. Oh, I need you by my side. 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 Obrigado.